Olá galera do canal Gabriel Gal Hoje eu tô aqui com o meu melhor amigo Inácio Oi gente, tudo bem? Eu tô aqui com esse banner lindo Eu tô aqui com essa camisinha nova Que vai estar à venda logo, logo para vocês O Inácio está aqui pra fazer mágica pra gente Ele vai fazer mágica com elástico e com baralho Gente, se inscreva no canal, deixa muito like E assista o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo novo do Gabi Isso gente, então bora pra mágica Música A mágica que eu vou ensinar é assistir no relógio Ela é muito legal e também é muito fácil de fazer Agora filha o Gabriel Filha o Gabriel Gabriel, tira cinco cartas do baralho Com muito tempo Um, dois, três, quatro, cinco Agora tira mais seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis Agora vê quantas tem Um, dois, três, quatro, cinco, seis Ótimo Agora me dá Agora me dá Na verdade segura 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 que você corte um monte onde você quiser Deixa eu ver Pronto Escolhe um dos dois montes Este Esse Então memoriza essa carta Tá Vamos mostrar para as pessoas aqui Tá vendo bem? Ele não tá vendo Eu não tô vendo Agora eu vou botar esse monte aqui em cima do baralho E esse outro monte aqui Que o Gabriel não escolheu Eu vou deixar aqui separado Acabando Agora gente A gente vai fazer um relógio Doze Onze Dez Doze Um, dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez E onze Pronto E agora Lembram daquele monte que a gente deixou separado? Vamos ver quantas cartas tem Uma Duas Três Quatro Vamos na quarta carta aqui desse relógio Doze Um Dois Três Quatro Esta Carta aqui O Gabriel podia ter tirado Uma dessas Essas Uma dessas duas Essa Ou essa Ou essas Mas não Ele tirou a quarta Qual era a sua carta, Gabriel? Sete De espadas E a sua carta é? Eu errei Deixa, tá legal Ai meu Deus Gente Eu errei Era pra ser essa carta aqui Vamos Pra outra mágica Já avisei que vai dar merda isso Vamos fazer outra Vamos fazer outra Até cachorro tá latindo Abaixa Abaixa Gente, agora a gente vai pra mágica do elástico Pode abaixar um pouquinho Eu vou passar esse elástico Eu vou atravessar ele o meu dedão Eu vou pedir ao Gabriel pra vocês segurarem o meu dedão Só pra ele não ter risco Se eu tentar Passar o meu dedo O elástico Pela frente O meu dedão Vai pra mão do Gabriel Então vamos lá Um Dois Três Uou Sensacional Agora Vamos aprender a mágica Pra essa mágica Eu não faço Você É gente Ensinar eu acho melhor não Que tal Se vocês deixarem muito like Muito like mesmo A gente ensina a mágica Gabriel Fala uma meta Vamos tentar mais nesse vídeo Mil likes é a meta Pra o Vinicius Vem aqui ensinar a mágica do elástico Pra vocês E a mágica do baralho Que deu errado Eu faço de novo depois Ensinando Mas vai dar certo Na próxima vez Deu errado 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 Então gente Fala Gente Falou E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau